Olá, tudo bem? Meu nome é Marcio, seja bem-vindo ao Explica Melhor. Nesse vídeo eu quero falar de associações mistas de registros. Vamos lá? Bom, a gente já falou sobre associação de registros num vídeo anterior. Se você não assistiu, dá uma olhada nesse card aqui. A gente fala de associação em série e associação em paralelo. A gente comenta também nesse vídeo sobre associação mista, porque ela é uma mistura de série e paralelo. Mas a gente sabe que às vezes a associação mista pode ficar bem confusa e fica difícil de enxergar o que está em série e o que está em paralelo. E aí a coisa pode ficar um pouco mais complicada. Então a ideia desse vídeo é a gente resolver uma associação mista um pouquinho diferente para ver como que faz, como que a gente se vira para descobrir a resistência equivalente. E aproveitando, já deixa um like. Essa aula é feita para você, né? E tudo que você tem que fazer é dar um like. Excelente, né? Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui um exemplo de associação mista. Veja, nesse caso aqui, parece bem confuso a distribuição dos registros. E talvez você não tenha experiência ainda para enxergar o que está em série e paralelo. A dica, nesses casos, é você redesenhar. Redesenhe de tal maneira que fique claro onde é que é série e onde é que é paralelo. E aí você vai resolvendo. Mas como faz o redesenho? Para você redesenhar, o segredo é pegue os nós e nomeie. É o primeiro passo. Mas o que é um nó? Um nó é o encontro de três ou mais fios. Por exemplo, ali temos o encontro de quatro fios. Vamos chamar de A. Aqui temos o encontro de três fios. Vamos chamar de B. Novamente, o encontro de três fios. Vamos chamar de B também. Aqui não é um nó. São apenas dois fios. Ou um fio só dobrado. Aqui temos o encontro de cinco fios. Vamos chamar de D. E aqui temos o encontro de três fios. Vamos chamar de E. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a entrada e a saída nos extremos. E os outros nós vamos colocar no meio. A entrada e a saída é o A e o E. Então, a corrente vem por aqui, passa por todo mundo e sai por lá. Ou a corrente entra por aqui, passa por todo mundo e sai por aqui. Tudo bem? Vamos lá. Pronto. O A e o E estão nos extremos e os outros nós estão no meio. Agora, vamos transportar os resistos daqui para o novo desenho. Veja, entre o A e o E, temos um registro de dois R. Estou riscando aqui para eu saber que eu já passei esse registro. Vamos colocar agora esse aqui que está entre o E e o D. Esse aqui que está entre o A e o B. Esse aqui que está entre o A e o D. Esse aqui que está entre o B e o D. Esse aqui está entre o B e o C. Esse aqui está entre o C e o D. E aqui temos dois em série, entre o C e o D também. Veja como agora ficou mais fácil. Esses dois estão em série, mas eles estão em paralelo com esse de dois R's. O que você tem que fazer agora é ir resolvendo aos poucos. Comece com o que você claramente está vendo que está em série ou paralelo e vai resolvendo e diminuindo o desenho. Então, eu vou trocar esses dois por um de dois R's, porque quando está em série é só somar. Bom, esse desenho virou aquele desenho. Esses dois registros viraram um só de valor dois R's. Agora perceba, esse dois R está em paralelo com o outro de dois R's. Eu posso resolver também. Quando você tem registros iguais em paralelos, tem um truque. Vamos dar um exemplo. Veja, são todos iguais e todos de valor 40 Ohms. Quando eles estão iguais e estão em paralelos, você pode pegar o valor de 1 e dividir pela quantidade. Então, eu posso trocar tudo isso aqui por um equivalente. Então, a resistência equivalente é o valor de 1 dividido pela quantidade. No caso, eu tenho 4, então é 40 dividido por 4, que dá 10 Ohms. No caso aqui, temos apenas 2 de valor 2 R's. Então, o equivalente é o valor de 1 dividido pela quantidade, que são só 2. 2 R sobre 2 vai dar R. Então, eu posso trocar esses dois por um só de valor R. Veja, agora o desenho mudou um pouco mais. Aqueles dois ali foram trocados por um só de valor R, o registro equivalente. Bom, agora eu estou vendo que esses dois estão em série. É só somar. Então, o nosso desenho vai mudar de novo. Veja, esses dois eu juntei. Agora eu tenho apenas um de 2 R. E o nosso desenho novamente mudou. Agora eu enxergo que esses dois aqui estão em paralelo. Eu posso fazer eles. Como os dois são iguais, é 2 R sobre 2, que vai dar R. Nosso desenho vai mudar mais uma vez. Juntando esses dois que estão em paralelo, vai dar um de R. Que está ali. Agora, esse de R com esse de R estão em série. Eu posso juntar, é só somar. Nosso desenho vai mudar mais uma vez. Veja, juntando esses dois... Vai virar aquele ali de dois R's. Esse de dois R's está em paralelo com esses dois R's. Posso trocar por um só de valor R. Novamente. Estou substituindo dois por um só. Agora, esse aqui está em série com o outro de R, que vai dar dois R's. A última troca, então, foi feita. E agora, eu tenho dois resistors de dois R's em paralelo. A resistência equivalente vai ser R. Em outras palavras, podemos trocar tudo isso por um só de valor R. E aí, um pouquinho demorado, né? Mas com o tempo, você começa a enxergar onde está série e onde está paralelo. E aí, a coisa vai um pouco mais rápida. Conseguiu acompanhar? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. E dá um like, ajuda bastante o canal. Está explicado? Até a próxima! E aí, um pouquinho mais rápida.